Bom dia, paquinha do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A Felê Clóvia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, olha só, nada de tecido hoje pra cortar, pra costurar, nós vamos colar, sabe o que? Não sei se vocês sabem, mas abri a minha loja e lá eu tenho uma cadeira que foi forrada com chita. E o povo fica doido, 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 doido. Sabe o que é doido? Doido, doido. Então eu resolvi mostrar pra vocês hoje o passo a passo de como fazer essa cadeira. Vocês querem saber como é que vai ser, não querem? Então, vem comigo. Bem, turma, aqui ó, a cadeira. É uma cadeira já usada. O que que eu fiz? Tirei toda a poeira dela, limpei tudo direitinho, tá? Agora, vamos começar a forrar. Qual o tecido? Vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. O tecido vai ser essa chita aqui, ó. Pode ser chita, pode ser chitão. Aí, é com vocês, ó. Vou forrar com essa chita. Não precisa lavar o tecido, tá, gente? Ela vai ser embebecida em cola. Então, cola misturada com água, tá? E qual a cola? Gente, cola comum. Cola branca, tá? Comum, que vocês vão usar, tá certo? Então, vou preparar tudo e já mostro pra vocês como é que nós vamos fazer isso, hein? Ah, não esquece da tesoura, hein? Bem, turma, ó. Um potezinho. Isso aqui é um borrifador de água. Um pincel pra gente misturar, tá? E um rolinho pra gente pintar, tá? Você pode fazer com pincel, mas eu acho que o rolinho fica mais fácil na hora de você colocar a cola. A cola, borrifei aqui dentro água, tá? Pra ela não ficar muito grossa, tá? Simplesmente pra diluir um pouco. Estendi, ó. Esse tecido, gente, ele tem essa figura geométrica. Então, eu tenho que fazer de forma que essa figura fique no centro da cadeira. Dê preferência a vocês a comprarem aqueles tecidos todos estampados só. Sem nenhuma figura geométrica que vai ficar mais fácil de vocês encaparem, né? Essa cadeira, tá? Eu estendi ela aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou cortar aonde tá os buracos aqui, ó. Tá? Vou cortar aqui, deixando uma parte aqui, porque eu preciso forrar a lateral da cadeira, né? Aqui, ó. Eu vou precisar forrar aqui a lateral da cadeira. Vou passar aqui, ó. Eu preciso forrar aqui, então tem que passar aqui pra baixo pra poder dobrar aqui. Não vou forrar, gente, o fundo da cadeira. Quem quiser pode forrar o fundo da cadeira, tá certo? Então, eu vou preparar tudo aqui e começar o corte. Bem, então, ó. Estendi aqui, ó. Botei aqui bem no centro. Deixei um pedaço aqui embaixo, ó. Tá? Deixei um pedaço aqui embaixo. Vou fixar esse pedaço aqui pra depois eu cortar, tá certo? Então, ó. Vamos tirar aqui. Vamos passar a cola aqui. Ó. Tem biceia de cabeça nenhum, gente. É só passar a cola mesmo, ó. Se a cadeira tiver essas entranhas aqui, gente, não esquece de passar cola no meio dessas entranhas, tá? Porque senão vai ficar frouxo o tecido. Ó. Pronto, gente. Já passei. Vou vir agora aqui com o tecido, ó. Ó. E vou colocar ele aqui bem esticadinho. Ó. Não pode ter ruga, gente. Tem que estar bem esticadinho mesmo. Ó. A coisa que pode ter aqui embaixo é a dobrinha da cadeira, tá? Feito isso, gente, você vai ter que passar ainda uma cola aqui em cima pra ela aderir melhor. Tá? Aqui, ó. Você vai ter que vir aqui, ó, e passar a cola pra ela aderir melhor aqui. Nós vamos agora fazer os cortes que a gente precisa fazer pra esticar esse tecido aqui totalmente. Ó. Tá? Precisa esticar ele aqui, ó. Ó. Proxa aqui. Pra gente poder pegar o tecido bem lá no canto da cadeira. Ó. Que aqui nós vamos subir com ele. Aqui, ó. Virei aqui agora. Agora eu vou passar cola aqui nisso tudo aqui, ó. Tá? E vou aderir o tecido. Passei. Vou puxar aqui agora. Esse tecido aqui, ó. E vou esticando. Conforme eu fiz aqui, ó. Ó. Vou aderindo ele aqui. Puxando ele pra cima, tá? Ó. Cuidado, gente, pra não dar... Não enrolar o tecido, tá? E tem que estar sempre bem esticadinho, hein? Um. Um. Tá vendo? Ó. Vai passando com o rolinho, esticando bem. Ó. Trabalhinho de formiguinha, hein? Não pode ficar assim, ó. Ele tem que ficar certinho ali, grudadinho. Não pode dar essas bolhas aqui, ó. Ó, tá vendo a bolha? Não pode. Então, você vai ter que descer um pouco o tecido. Ó. Solta. E você, ó. Tem que descer o tecido pra poder puxar ele... Direitinho, ó. Ó. Se a cadeira, gente, for reta aqui atrás, fica melhor de fazer, tá? Sem ter esses buracos aqui. Esses buracos aqui já dificultam um pouco o seu trabalho. Ó. Certo? Certo? Certo. Aí, ó. Tá? Ó. Vou subir aqui. Aqui, ó. Não tem mais aquele buraco aqui, ó. Tá vendo? Buraco aqui já não tem mais, ó. Ó. Tá? Vou subir ali. Bem, turma. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Cortar aqui, ó. Tá? Deixando um espaço. Tá? Porque a gente vai dobrar isso aqui. E tudo que é círculo, gente, que tudo que é redondo, tudo que é ovalado, você tem que dar alguns piques, tá? Pra poder uma peça passar por cima da outra e você cola. Tá? Então, ó. Vou cortar aqui. Ó. Fazer essa margem todinha que tá aqui, ó. Essa aqui deixando uma beirada. Tá? Porque eu preciso desse buraco aqui, ó. Então, vou cortar aqui. Tá? Cortar aqui embaixo e cortar aqui, ó. Pra fazer esse acabamento aqui das laterais. Tá? Ó. Cortei aqui. Aqui, como tem a entrada da cadeira, eu tenho que dar um corte aqui. Ó. Vou ter que dar um corte aqui, ó. Pra fazer esse arremate. Ó. Cortei aqui. Agora, eu tenho que cortar esse outro lado aqui. Tá? Pra quê? Pra que isso aqui, ó. Entra aqui embaixo, ó. Tá vendo? Preciso que isso aqui faça isso, ó. Tá? Aqui a mesma coisa. Preciso que isso aqui dobra. Então, por isso, eu tenho que fazer. Se não... Se não der, gente, um corte, faz dois, três, quantos forem necessários. Tá? Pra poder fazer a dobradura ali. Então, aqui, ó. Eu dei vários piques, ó. Pra poder fazer essa dobra aqui, ó. Ó. Tá? Aqui a mesma coisa. Do lado de cá, ó. Vários piques. Pra poder fazer essa dobra aqui, ó. Agora, vou passar a cola, tá? E fixar bem essa parte aqui, ó. Tá? Cortei aqui até aqui. Porque aqui, gente, aqui embaixo, vai ter que levar uma emenda, tá? Não tem como. Isso aqui, esses dois cantos aqui, por causa desse contorno aqui. A gente vai ter que levar uma emenda aqui e uma emenda aqui. Não dá pra trabalhar com tecido inteiro. Tá certo? Bem, Tuma. Ó. Aqui os pedaços, ó. Que eu cortei, tá? Pra gente poder, ó. Dobrar pra dentro aqui, tá? Tanto aqui, quanto aqui também, ó. Ó. Você vai cortando conforme for necessário pra você fazer a volta, tá? Ó. Essa parte aqui, conforme eu falei, é a mais difícil. Tá bom? Então, vou acabar de colar essa parte aqui. Depois, cortar a parte de dentro aqui, ó. Que eu preciso fazer aqui uma volta aqui embaixo da mão aqui, ó. Eu preciso fazer uma volta, porque aqui vai ter um acabamento de viés. Aqui vai ter um acabamento de viés, aqui. Aqui eu não sei. Na lateral eu não sei. Mas aqui, com certeza. Aqui, ó. Vai ter que ter um acabamento de viés, tá bom? Então, vamos lá. Bem, Tuma. Olha só como é que você tem que fazer esses cantinhos aqui, ó. Você tem que fazer de forma, ó. Que o tecido aqui em cima, ele fica esticado, tá? Aí, você vai dando os cortezinhos, os piques. Depois, você vem com outro tecido e cobre isso tudo aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Aqui, depois, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Pra botar aqui pra dentro, porque aqui vai vir um viés. Pra fazer o acabamento. Tá vendo? Mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro. Bem, Tuma. Aqui, ó. É pra vocês verem como é que fica mesmo, olha. Tá? Vai fazendo os cortes e vai virando. Aqui, ó. Ó. Pra depois a gente fazer o acabamento, tá? O acabamento é tudo. Tá? Tem que ficar assim, ó. Retinho. Tá vendo? Bem, Tuma. Essa parte de baixo aqui, ó. Eu não vou fazer, tá? Tem muitas entranhas, então não tem necessidade. Ó. Aqui, a gente acaba aqui bem na beirinha. Tá? Preenchi esse lado aqui agora, ó. Aí, a gente deixa aqui, porque aqui a gente vai finalizar com o viés. Essa borda aqui, ó. Tá? Essas bordas aqui todinhas, nós vamos finalizar, ó. Com o viés. Tá? Então, já tô fazendo a parte de trás aqui. Aqui embaixo, eu vou até aquela dobra ali. Essa dobra aqui, ó. Eu vou até essa partezinha aqui, ó. E finalizo aqui. Tá? Agora, eu vou acabar de fazer os pés. Daqui a pouco, eu mostro ela prontinha pra vocês. Bem, Tuma. Já fiz aqui, ó. As perninhas da cadeira, tá? Agora, eu tô colocando o viés, ó. O viés, você tem que botar bastante cola. Por quê? Porque o viés é um pouquinho resistente, né? Um pouquinho duro. Então, você tem que colocar um pouquinho de cola. A mais, tá? Ó. A perninha da cadeira, ó. Agora, a gente faz o acabamento. E terminamos o trabalho. Claro, ok? Bem, Tuma. Olha a nossa cadeira, como ficou. Um espetáculo. Gostaram? Olha só como é que tá o acabamento dela. Olha. Aí. Olha a parte de trás. Como eu falei pra vocês, ó. Tá? Ela tem esse defeito aqui. Porque é uma cadeira já velha, usada. Né? Mas tá um espetáculo. Gostou? Gostou? Ficou um pitel a nossa cadeirinha, não ficou? Então, Tuma. Gostaram da minha cadeirinha? Gostou? Então, dá like, compartilha e se inscreve, tá? Quer meus moldes? Quer minha calculadora? Acessa aqui embaixo, ó. Fala comigo. Se inscreve lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Tudo que é molde novo, eu posto lá. E fica no 0800 pra você que me segue, tá certo? Portanto, por aqui, um beijo e um beijo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.